Música Meio, como gladiador não somos do mesmo nível Pois não existe nenhuma maneira lúcida para nos equiparar Como é que pensas de ultrapassar o meu estatuto Se até tua ex não consegues superar Como gladiador para a nova geração sou tido como influência As barras que eu lanço em menos de um dia viram tendências Nas ruas onde eu passo até os punheteiros param com as atividades para baterem continências Então jamais ousem comparar Naruto e Dragon Drop Pois tu és um gladiador comum A tua namorada é minha fã número um Não toca, não toca, não toca Não, não toca, pode desagarrar, mas não toca Então jamais ousem comparar Naruto e Dragon Drop Pois tu és um gladiador comum A tua namorada é minha fã número um Eu sou o ídolo de todos os putos do teu hood Metade dos membros da tua família me seguem no Facebook Eu sou gladiador de outra prateleira E peço a batalha até o vibrador da tua mãe estará vibrar por mim na plateia Ai, nenê, nenê, aonde? Yo, yo, depois de teres me vencido Tu virás famoso Então respeita quem te deu repercussão Pois batalhar comigo promove carreiras Isso é tipo fazer sexo com o patrão Me vencer foi o pioreiro Uê, 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 coçá, pô! A puta, mano, caralho Yo! Pois batalhar comigo promove carreiras Isso é tipo fazer sexo com o patrão Me vencer foi o pioreiro da tua vida E vejo que nem estás pronto para enfrentar a guerra que você mesmo iniciou Pois mal comecei, já estás a recuar e te esqueces da vez em que me abusaste És tipo o Alan quando assuntos são temporadas do Rapódromo Não consegues terminar o que começaste Ei, uê, 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 ye, 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 yo Saíste da beira para tentar a vida É uma puto, só que não está fácil, meu puto Continuas na miséria, vives de aluguel Não tens emprego e passas fome Mas quando ganhaste cem mil no Rapódromo O teu foco foi comprar iPhone Sinceramente não tens peso de consciência Saber que és feio ainda assim insistes em viver de aparência És o tipo de pobre que finge que tem tudo Mas no final não tem nada Tanto é que costumas a ler livros na casa de banho Só para sentir a sensação de estar a estudar na privada Percebeu? Percebeu? Vai entender aonde? Vai entender aonde? What's up, bitch? What's up, bitch? Yo! 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 Todo people aqui presente sabe que o que eu lanço são barras de atrás de barras Que com apenas um suspiro o adversário já desmaia Eu carrego rap no coração e moremos juntos Somos tipo azagaia, muzaia Mas peço confronto ou vou ignorar as rimas de partir para a agressão Já que isso é uma batalha de segunda mão Então vê se não me encara Eu te golpeio no chão Aplico socos na cara Socos na cara Socos na cara Tô tabateira dançar uara uara E achavas que serias vivo desse embate? Meu puto, não se ilude Achavas que a agressão seria verbal? Tá se enganado, meu dude Aqui tu só verás box Tipo fotos do duas no Facebook Percebeu? Vai entender aonde? Yo! Listen! Yo! Essas gajas Essas gajas brincam tanto com as minhas bolas Sexo comigo é uma partida de tênis E a tua irmã tá sempre de joelhos no meu microfone Isso sim é que é um micropênis Eu até cuspiria duplos, trocadilhos e um pouco de liricismo Só para vos mostrar aquilo que a minha mente emana Mas eu obtenho ser curto e objetivo Que nem você na cama No passado eu só lançava memes Mas agora meu foco é vos fazer refletir e vos ensinar Eu e todo o meu grupo atendamos a tua namorada Aulas práticas de cultura geral Tempo! Entrega ou não entrega? Entrega! Dragon é contigo Jé! Aquele gajo que deu Aqueles 200 Nem sei se notas Mas estás a boicotar Ao invés disto Deveias colocar moedas É o que ele mais gosta de apanhar Jé! Antes de iniciar o round Endereço aos juros e a todos que aqui estão Os meus profundos cumprimentos E ao pessoal da organização Por achar digna aqui a minha participação Os meus mais sinceros agradecimentos Mas quanto ao sorteio em questão Eu acho isso fruto de uma manipulação Então façam-me o favor de dar o devido esclarecimento Pois eu não acredito que o nosso barbeiro Que o nosso destino é um barbeiro assim Tão pouco criativo É que estás sempre a fazer o mesmo alinhamento Mas azar teu Porque desta vez calhamos logo na primeira batalha O que quer dizer que nem sequer tens como ser o segundo Pois da próxima fase eu abundo a vaga Então lá nós passo para ti seu vagabundo Estou destinado a ser o Leonel Mestre do Repódromo Então prepare-me logo a Copa do Mundo Esse maluco foi almoçar no Mundo Sem dinheiro e por consequência de mandar a lavar a louça Agora está sempre a dizer que já pegou na Copa do Mundo Sinceramente Jé! Sinceramente Sinceramente Isso é excesso de drogas Mas como amigo é minha responsabilidade Aconselhar-te um bocado Desista dessa vida Pois acredito que ela não te levará a nenhum lado Para seres craque não precisas consumi-lo E esta informação já há bastante tempo que terias anotado Mesmo informados sabem que até os programas Com seguranças removidas Para que se acessem sem necessidade de pagar licença Comparados a ti não chegam a ser mais craqueados Entendeu este? Entendeu este? Jé! Jé! Mas ainda há tempo de mudares Pois eu já fui um gangster muito pior E por não apoiar a educação Nos meus times Eu até invadi as escolas A minha vida era resumida em dinheiro e assalto E pegava mulheres de verdade Não tu que só invadi as escolas Estás a ver quando se joga futebol E a bola acidentalmente cai No quintal de alguém E a tal pessoa fura, né? Em todas as zonas Há sempre essas tias tolas E na minha zona É a tua dama, porra Que ironia Pois eu estou de saco cheio dela Porque ela sempre me esvazia as bolas E quanto ao teu estatuto social Eu solamente Sinceramente nem sei o que dizer Na vida acadêmica Eu já passei todas as classes E o que tu passas Vê-se que é sofrer Pois o teu nível É muito pequeno E como conselho Estude mais E pense em engrandecer Te facultei essas dicas De forma gratuita E tu só estás calado Quando alguém te oferece algo Tens de dizer obrigado Se for em português Mas no inglês Também tem que se agradecer Entendeu? Yo! Eu não sou de hoje Então não vou perder Com essa criança Eu cresci a curtir Squisa Já me me sabe Zero desta porra Pois um gajo Que congela Congela Por isso é que Sempre que um gajo fala Logo a seguir Frisa A tua dama Não se depila Para ti Mas já o Nuno Barbosa Há de sentir Lisa É puto Há de sentir Lisa Lisa Por isso é que Quando tu te esforças Em oferecer mimos Aqui só as 18 horas Te manda vir e pisa Tudo começa Quando o meu ego Cutuca o meu cérebro Para mandar os meus dedos Para escrever O que realmente penso Enquanto a arte Pressiona a garganta E o resultado Eu cuspiro esses versos É Primeiro round Do Dragon Rapper Entrega ou não entrega? Yo Naruto é contigo Vocês sabem Quem batalha É um gajo Avacala Round bem podre Nem vou gastar Minha capacidade De improviso Em responder Então vamos Para batalha É assim Yo Ficamos muito tempo Sem batalha A liga Estava parada O people achava Que Rapódromo Tivesse entrado Em declínio Mas quando anunciamos O início da temporada Perceberam-se Que os kings Estavam de volta Ao domínio E quando falo De kings Não me refiro a ti Que venceste Aquela temporada De um aninho Aqui ninguém Me considera rei Menino E eu sei que Fecha em vergonhado Quando viste cá Do risco O patrocínio Porque até luz De ficar com duas Há menos de um ano Já fez mais Pelo Rapódromo Do que tu Em todo o teu reinado Menino Aqui ninguém Me considera rei Menino Tu não trouxeste Nada de novo Para o jogo Menino Tu não trouxeste Inovações Para o movimento Menino Se chamar de rei Chega a ser ridículo Até diria Que és que nem O nosso atual presidente Mas ao menos O Felipe Traz novidades No apelido Percebeu? 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 Vai entender aonde? Yo! E eu sei E eu sei Que há muitos niggas Pensam que Entre o Dragon Rapper Existem bifes Acreditem Eu não devo Nada desse puto E se alguma vez Vos fiz pensar O contrário Acreditem Eu devo Estar maluco É mentira Eu te odeio Com todas as forças Que existem Dentro de mim Sabe? Sabe? É mentira Eu te odeio Com todas as forças Que existem Dentro de mim Seu burro Palermo Inateve Devia me multar Pela maneira Desrespeitosa Que eu me dirijo A ti Eu não vou Com tua cara Estás muito longe De ser um MC O único que foi Com tua cara Até hoje Era um polícia Confiscar o teu BI Eu Porque numa arena De batalas Tu não me paras Até que lanças Barras boas Mas estão bem distantes De ser boas Barras Eu ainda quero entender Como é que és Considerado rapper Com teu conteúdo Banal Sempre estragas Os bilhetes De quem Aposta em ti O teu arsenal É mesmo um arsenal Pois Yo Hey Silent gang O teu arsenal É mesmo um arsenal Pois tu não és gladiador Tu não és MC Não passas de um capper O teu próprio nome É a prova viva Que existe um espaço Que separa o dragon Do rapper Sinceramente Hey Sinceramente Achavas mesmo Que nessa batalha Podias me vencer? A plateia Não me contou Quantos gladiadores Eu já botei pra correr? Ou será que tu não sabes Que Naruto É especialista em bater? Ou até diria Paga pra ver Mas você literalmente Já paga pra ver É puto ou não é puto? Caralho Pra brincar com quem? Porra Yo 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 Listen Listen Yo E há algo Yo What's up? Yo E há algo Que eu Yo E há algo Que eu queria te contar Mas já acho Que já estás informado Que a namorada Que alegas teu Não é verdadeiramente tua Tu és um corno Conformado Nós que temos WhatsApp dela Sempre checamos Quando ela posta O verdadeiro namorado E do jeito Que ela te oculta Nos estádios Até parece A dívida Do Estado Hey Deixem do cargo É dolorido Do ser traído Acredita Eu sei disso Havias colocado Aquela gaja Nos teus projetos Lamentações Mas tu como rapper Já devias saber Todos os projetos Vêm com participações Yo 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 É puto Ou não é puto Vai entender Aonde Yo Mas é assim A culpa é da falta De caráter De quem trai O traído Nunca é o culpado Então parem Com as risadas E tenham mais compaixão Pelo chifrado Mas Ah Não sabe Yo Então parem Com as risadas E tenham mais compaixão Pelo chifrado Mas por que Que foste traído Pensa bro A tua baby Diz que tem que ser Mais safado Na cama Pensa bro Ou será que Eu tenho que te ensinar A transar Pensa bro Se a baby Está de joelhos Pensa bro Custa bro Tempo Segundo round Naruto Yo Por ter excesso De dinheiro É mesmo por isso Que um gajo Paga pra ver No meu reinado Não fiz nada Está de andar Aí em boas estradas Quem que tu achas Que paga pra ver Caralho Yeah Yeah A tua cota É minha A tua cota É minha Mas a coitada Já pensou Que comigo Namorava Meus bradas Até diziam Que sou O único Moçambicano A quem La Liga E na La Liga Passou Pelo jeito Que ele obedecia Quando eu lhe mandava Mas não tinha Um gajo Pensou Pela forma Que um gajo Lhe abusou E viu que Realmente Certo Eu não estava Então um gajo Daí lhe negou Mas a puta Até se deslocou Da cidade Da aldeia Onde eu morava E chegado Na aldeia Não vou te detalhar Mas saiba Mas saiba Que até o sexo Analdeia Se eu chulé De merda Hoje eu não vou te deixar Passar para a próxima fase Porque ninguém aqui Te quer nas meias Por isso eu farei De tudo Para que Não passes E não vais provar O sabor da doçura Então se tentares Enfrentar Enfrentarás E vão as colmeias Porque mesmo Se eu fosse Uma operadora móvel Eu venderia As minhas próprias Recargas Não precisaria De agentes Revendedores Então não será Hoje que eu vou Deixar o meu crédito Em mãos A alheias E eu tenho As fórmulas Do domínio Deste game E nisso Não há quem Me algrabe Por isso Foi em vão Todo esforço Que empregaste Na tentativa De criar Meios Para que eu Desabe Ganhei a temporada De All Stars E também ganhei esta Então me chamem De 30 São 30 anos No crono Me chamem de Robert Mugabe Transformando a puta Da democracia Em monarquia E o reino Vai acabar Só se fosse profeta Ele ia fazer Com que o rei Acabe Entendeu isto E ou Eu possuo Armas De destruição Massiva E quando um gás Descei de utilizar Ninguém me recua Nem que a lixa Babe Mas contra o membro Do Naruto Nem preciso usar Porque isto é tipo Interior de uma pia Após ser puxado Autotilismo Não há necessidade E falando em necessidade Seja maior Ou menor Eu acho que De nenhuma delas Devemos nos envergonhar Digo isso Porque a gente Que quando quer Defecar Diz querer urinar Há todos que pensam assim Vão se lixar Eu prefiro Que você fale a verdade Dizendo o que realmente Estás a desejar No teu caso Por exemplo Vês que estás Bem apertado Então não tenha receio Se quiseres cagar Diz-me já Mas o feio nisto Apenas é voltado A casa de banho Sendo chá Acato os meus conselhos Pois eles são Bem quentes E doces E acompanhe com o pão Porque os meus conselhos Para ti estão Sendo chá É É um post que fizeste No WhatsApp Que para mim É merecedor De severas críticas Tudo bem Que devemos respeitar As diferentes opiniões Até porque cada um Tem o seu ponto de vista Mas Ao não mencionares Mestre Naquela tua maldita lista Provaste-o Quão és covarde Ó Cristiano Ronaldo Neymar São os gotos Da nossa geração Bro Isso é somente O que as pessoas Da Arábia São ditas Por isso é que Tu ganhaste muito Protagonismo Após a tua última batalha Por teres derrubado A quem você chama Um canada Mas isso não me atrapalha Nem com excesso de palha Um gaste e a facalha Pega teu ex escangalha Como queres ganhar o prêmio Se tu não tens uma carta Coisas únicas que tens Qualquer um aqui Baralha Desiste dessa porra Pois está claro Que eu aqui é que mereço A medalha Mesmo elecricistas Sabem que tu Não me dás cabo Nem se for a calha E os mesmos Sabem que E os mesmos Sabem que Eu não deixarei Este cão Me isole Da lista dos participantes Pois aqui Eu que vou te isolar Pois o meu disjuntor É tipo Deus Ele é grande Tudo começa Quando o meu ego Coduca o meu cérebro Para mandar os meus dedos Para escrever O que realmente penso Enquanto a arte Pressiona a garganta O resultado É cuspir Esses versos Final round Sinceramente O gajo Ainda quer me faltar respeito Mas copiou o meu drip Nigga Tu és meu fã Pausa comigo Para foto Faça aí uma pose Mas essa tua Aire não é original Então não force O que é isso? O que é isso? Yeah! Dragon Rapper Como gladiador Tu és medíocre A tua carreira Tá jogada na lama Gambeta do rap game Chegaste Explodiste E conseguiste Teus cinco minutos De fama E achavas que seria Do ano Após teres batido o ano Iludido Continuas down Venceste o Iarrapódromo Te achaste o mais pesado Batalas internacionais E tu não fostes convocado Aceite logo Nigga Como gladiador É um fracassado Porque até a temporada Que levaste Metade dos votos Foram roubados Os únicos que votaram Em ti Foram teus próprios amigos Mas as eleições Autárquicas Estão pra ser anuladas Rapódromo Já tem jurado Sinceramente Você e Afrelimo Estão fodidos Caralho Caralho Big chance Big chance Do que esse jovem Vai do que esse jovem Vai entender aonde Yo 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 É assim Eu entrei Eu entrei aqui no Rapódromo Ainda criança Evolui de uma maneira mágica Agora estou no Chipude Não ultrapassei a minha Saga clássica Ainda Ei Apanharam né Apanharam né Yo Eu entrei aqui no Rapódromo Ainda criança Evolui de uma maneira mágica Agora estou no Chipude Não ultrapassei a minha Saga clássica Ainda gueninha Eu já bati em Jonins Por isso você me vencer Não se ilude Claro que estás a ver Fumo Brada Eu estou no modo Cube O meu olho Apanharam também Yo Onde está Onde está Onde está Onde está Onde está Claro que estás a ver Fumo Brada Eu estou no modo Cube O meu olho esquerdo É um Rinnegan Eu observo fenômenos naturais Múltiplas habilidades Mesmo agora Vejo chuvas e trovoadas Vindo das tuas roupas Isso são calamidades Percebeu? Não brinca Não brinca Não brinca Não brinca Não brinca Não brinca Yo 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 What's up? É tipo assim Yo What's up? É tipo assim Yo Yo A tua baby É uma miúda Direcionada Informada Informada É uma pena Ser tua namorada Mas antes de mais nada Dou parabéns A miúda Por ter terminado O curso básico De informática Já domina Excel Word E Linux E para tal Nem os outros Sentavam na carteira De tanto entrar Na tua casa Da janela Já virou expert Em Windows Pô, sabe? Vai entender aonde? Vai entender aonde? Quem que ia perder? Eu? Sabe, nigga Não brinca, bro Yo 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 Desde o ensino secundário Sempre detestei a física Pois assumo Que nunca fui bom Nesse ramo da ciência Motivo pelo qual Até hoje As mulheres têm medo De se envolver comigo Pois sabem Que eu quebro répteos Com frequência Física Física Ei Repetiu Não percebeu, né? Caralho É tipo Oh, escuta Agora escuta, bro Não quero repetir de novo Escuta Yo Oh, escuta 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 Desde o ensino secundário Eu sempre detestei a física Pois assumo Que nunca fui bom Nesse ramo da ciência Motivo pelo qual Até hoje As mulheres têm medo De se envolver comigo Pois sabem que eu Quebro répteos Com frequência Física Matemática Eu não entendo nada Sobre esses esquemas Até sentado As familiares Já não apareço Não é por desprezo Eu não sei nada Sobre resolver problemas Por isso evito Por isso Por isso evito O máximo possível Esse tipo de ocasiões Só no dia que eu estiver No meio das pernas Da tua namorada Que vocês vão me ver Nas reuniões Yo É assim Yo Oh, escuta Yo Yo Te disseram Que eras um bom gladiador Yo Te disseram Que eras um bom gladiador Acreditaste Disseram Que dessa temporada Serias o vencedor Também acreditaste Sinceramente Com essa idade Ainda se deixas levar Por fake news e boates E ainda lutas Para ser meio estilista Mas nesse dia Consegues analisar os fatos E Alan Fala a verdade Para de se enganar Para ele deixar de se levar Quando andas ali agitar Senão vai cair em decepções Diga-lhe a verdade Que não é porque Acreditas nele Só gostas de criar barulho Porque isso aumenta Visualizações Diga-lhe a verdade Com o anuaco Que não foi Calma O sapo Diga-lhe a verdade Com o anuaco Que não foram Por motivos De força maior Que ele foi substituído Pelo trovoada Na batalha contra a brasa Mas sim O simples fato De ser fraco E que na liga Não merece ser pago Diga-lhe a verdade Que ele não merece cachê Pelo simples fato De ser whack E que como forma De castigo Vamos deixar Daigo Boy Como responsável De lhe passar o cheque Diga-lhe a verdade Diga-lhe a verdade Põe um dinheiro aqui Põe um dinheiro aqui Põe um dinheiro aqui Também O sapo Põe um dinheiro aqui O sapo Põe um dinheiro aqui Real talk Real talk Alan confirma Real talk Alan confirma Alan confirma Alan confirma Eu falo a verdade Sabem por quê? Eu não escondo nada Te critico aqui Verdades na tua cara Eu te digo aqui O quão és fraco Eu te explico aqui Crack tipo Tico Tico aqui Por que trouxeram Um dragon Se não tem mosquito aqui Caralho O sapo Porra Da puta Mano Puta Caralho Por que Boi? Trema 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 Não tô ouvir Grita é mais O sapo Grita é mais Não tô ouvir Grita é mais Não tô ouvir Grita é mais Porra Não tô ouvir Yo 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 é tipo assim Yo 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 Puto É assim Yo What's up Silent Dá pra notar que estás perdido Só de olhar Para os teus semblantes É notório Que antes de subir ao palco Fumaste uns semblantes Eu já salvei vários niggas Das drogas Com minha boca Tirei vários das bocas Mas contigo será diferente Depois eu vou permanecer No meu canto Tu és que nem Lisa James Meio terás que perder o bang Só aí é que serás dos santos Percebeu? Percebeu? Não apanhou? A culpa não é minha Vai entender aonde? Yo Listen É tipo assim Yo What's up? Vens aqui armado americano Mas até hoje o inglês te causa confusão Só porque te disseram que essa temporada Estaria hot Decoraste todas as faixas Do albuterapia do coração Aqui ninguém Hey Decoraste todas as faixas Do albuterapia do coração Aqui ninguém te dá suporte cabrão Eu levo a ti Toda tua joint E poucaixão Não estás pronto Peço a luta forte Cusão Você me vencer Eu mesmo que ouvir Que Kamané levou um pro chão Então Que sabe Que sabe Eu lembro que no primeiro round Falei dele ter saído da beira Nada contra a tua etnia Acredita Mesmo antepassado eu estive na beira Aquela foi a melhor viagem da minha vida Eu agradeço não só ao povo beirense Mas a ti também Por ter me recebido bem E não teres me tratado indiferente Não é sonho em bane Que é terra de boa gente Humildade Harmonia E união E o pênis pequeno Eu me baralhei Vamos lá Vamos lá Eu Eu é tipo Eu mesmo antepassado Eu estive na beira Aquela foi a melhor viagem da minha vida Agradeço não só ao povo da beira Mas a ti também Por teres me recebido bem E não teres me tratado indiferente Não é sonho em bane Que é terra de boa gente Humildade Harmonia, cumplicidade E o tamanho de pênis São essas pequenas coisas Que fazem de ti um verdadeiro beirense Oh Alan Calma, 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 calma Calma Alan Calma, 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 calma Calma, 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 calma Acabou mano Entrega ou não entrega? Let's go Dragon, é contigo Sinceramente Eu nem devia batalhar com este marginal Está a falar de nossas tênis Vocês são adultos, acham que mesmo esse é original Por isso é que puto Não brinca comigo Eu sou tão pergoso quando estou em palco A batalha é entre nós Você está assistindo, você está insultando o Alain Por quê? Então eu vou te defender Onguamago Calm down, calm down, calm down Jé, 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 Jé 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 Jé, tu não és rapper Tu não és rapper O que é feito a uma roupa amarrotada É que é o teu estilo musical É passada A tua irmã já entregou a todos os gatos da zona Então ele é como cerveja Cada pessoa na mesa de um bar É rodada E de macacos E de macacos É o que a tua família É inversa de uma integral É derivada E de tanto que os pirfezes As pessoas Já sabem que a tua boca É uma instituição não estatal É privada Por isso é que hoje Aqui todos ouvirão O teu suspiro Pois chorarás de desespero Eu açoito Hoje O sangue por ti Jorado Tomo como vampiro E depois direi que Quero um biscoito Brojo E ter relações sexuais longe de mim É o que te sugiro Pois se te encontro Serei literalmente um estrago a prazer Interrompendo este Mero coito Pois Eu te odeio tanto Que como docente Se te encontro na sala de exames Eu te giro Tipo as tuas notas nos testes foram Zero Oito e dois E se puder entender as minhas rimas Nem no vídeo Nem que passem 10 ou 100 anos Ou mesmo que eu tenha de ser mais específico Pois tu tens tantas merdas na cabeça Tipo estás sem intestino Ou 100 anos Então é difícil contigo ser pacífico Desculpem pela imaturidade Mas vou contar algo Que eu Com a tua menina vivi Quando estávamos na beira Depois da batalha Fomos ao hotel Quando te distanciaste Ela disse Grago Sinto muito frio Preciso de um aquecimento Ainda não estou tão habituada Com o clima daqui Daí tu voltaste Ferraste Tu por baixo E ela sobre ti Nem imaginas Um clima pra mim Então pronto Entreguei E aquela foi a única vez Em que o Mamboa Deu em cima De ti Entendeu este Jé Jé O Naruto pode sair do gueto Mas infelizmente O gueto Não tem como sair dele Tanto que quando ele descobriu Que o prêmio seria um carro Ficou tão irritado Ao ponto mais alto Que a torre de Babeli Portanto Niga Portanto Niga Desista Pois aqui Ninguém gostaria De estar na tua pele Por favor Por favor ajudem Pois o que o menino Naruto precisa É solar Pois a mãe Não lhe sustenta Ainda por cima Desconsega Atribuir um pai nele Entendeu este Entendeu este E ou Rivalidades não podem ser levadas Para fora do palco Rivalidades não podem ser levadas Para fora do palco Então eu espero que Você esteja Consciente de que em batalhas Qualquer um pode perder Mas isso não pode Constituir uma base Para a nascença da inveja E aprenda que as mesmas circunstâncias Podem impactar de formas diferentes Na vida de cada um No nosso caso Por exemplo Ora veja Que se eu te derrubar É o fim da tua carreira Mas se você me derrubar Vou fazer muito dinheiro Com venda de cervejas E ou E ou E ou Que se o teu professor te digo Pois eu vim te ensinar Então coloque de lado Bem distante a contradição E aprenda comigo Como se posicionar Como o MC em palco Quando está esperando a apresentação Por isso Hoje contigo Eu não vim para brincar Pois repensiência Não obstante a diversão Então meu amigo Os teus memes Eu não estou a tratar Tipo médicos Durante a manifestação Je Eu não sei se você notou Mas o público Você decepcionou E lhe disse Os moçambicanos Pois eles esperavam Mais do show Mas você nem sequer do show Foi só na palhota Onde tomaste banho E depois daí A tua vovó Diz que a raiz Para ti já não sobrou E tu disseste Ah Mete ramo Mas como o ramo Não funcionou Tudo bem Que a batalha Foi entre Dragon E Naruto Mas quem ganhou É a Renamo Se eleita o Beat DJ Mas quem ganhou Quem ganhou Quem ganhou Quem ganhou Tudo começa Quando o meu ego Cutuca o meu cérebro Para mandar os meus dedos Para escrever O que realmente penso Enquanto a arte Pressiona a garganta E o resultado Cuspira esses versos Tempo Vamos então Saber quem vai Passar pela próxima fase Entre o Dragon Rapper E o Garoto Vou passar a palavra Hoje Antes de mais Eu queria Que nós Saudassem Essa história Por continuar É para o Gaios Não, Mara Rosa Não vai, não vai, não vai Fica aqui É para o Gaios Da U I Eu só vi que é aquele que as pessoas não gostam do meu. Mãos, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos fazer isso aqui no Brasil. Nós vamos fazer isso aqui no Brasil. Nós vamos fazer isso aqui no Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri